Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mostrar a rotina da mãe do dia inteiro. Então, antes de eu mostrar ela pra vocês, deixe o like e se inscreva. Vem que ela tá dormindo. Olha aqui, eu vou acordar ela. Minha, corta. Então pessoal, aqui é o bestinho dela, perto da minha cama, para que ela não caia, né gente? Deixa eu acordar ela. Ai, meu amorzinho. Ela é muito linda, né pessoal? Agora eu vou trocar ela, para a gente ir na padaria. Vou cobrir aqui, isso daqui é uma trocada da Anne. Então, eu vou pegar o look da Anne. Isso daqui é o look dela, de dormir. Calma filha, a mamãe tá aqui escolhendo sua roupa. Então, pessoal, eu tô aqui pegando a roupinha. O que vocês acham dessa? Então, eu vou trocar. Pessoal, eu vou ver se ela fez xuxu. Não, parabéns, Aninho. Tchau, tchau. ... ... ... ... ... ... ... ... Se você gostar da roupinha, eu vou colocar nele, muito linda, não é? E hoje a Aninha tem escola mais tarde. Ela ficou bonita, agora eu vou colocar a supechinha nela. Olha, combina com a roupa. Então, vamos na padaria. Então, pessoal, já peguei minha bolsa, já peguei minha máscara e eu vou com a Aninha. Eu não estou com a bolsinha da Aninha porque a padaria é aqui pertinho. Então, como não está muito sol, como vocês percebem, eu não vou precisar de mais nada. Então, estão indo, eu volto quando eu tiver comprado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Então, pessoal, já voltei da padaria, então começou a chover, então vamos lá para cima. Vem, vem comigo. Para quem não sabe, a Aninha ama o pãozinho. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Já estou aqui com a Aninha tomando o nosso café. Como dá para perceber, ela ama o pãozinho, né? Então, eu vou aqui tomar o meu café e depois eu vou arrumar ela para o meu supermercado. Eu vou dar o cafézinho para ela. Pronto, já deu tudo a Aninha. Olha o meu pãozinho. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou arrumar ela. Eu vou dar banho nela. Eu vou arrumar ela para a gente ir no supermercado, porque eu quero fazer uma sopinha de cenoura que ela ama. Eu vou mostrar o look para vocês e tirar muitas fotos, né? É claro. E dá para perceber que ela é bem rosada e ela ama uma cenoura, né? Então, vamos lá. Já vou arrumar ela. Tem muito que começar a ficar com a Aninha. Pessoal, eu já tomei banho. Já dei banho na Aninha. Já arrumei a Aninha. A gente tem que ir correndo, porque já está quase na hora da escolinha da Aninha. E antes, não sequestrar o limite dela? Ai, gente, eu amei. Amei, amei, amei. Agora vamos. Ai, meu Deus. Quanto que eu esqueci da carteira? Como eu ia? Ali a máscara. O cartão está aqui. Está tudo aqui. Ainda bem. Vamos. Vamos para o carro. Se eu pegar a chave do carro também, meu Deus. Vida de manhã é fácil não, pessoal. Vamos. Vamos para o carro. Vou botar a Aninha na cadeirinha. Vou botar a Aninha na cadeirinha. Pronto. Pronto. Já botei o cinto na cadeira. Agora vamos lá. E não esqueçam, gente. Usem filtro, tá? Então, pessoal, voltei. Fui no mercado e comprei tudo o que eu precisava para a sopinha da Aninha. Muito nutritivo. Temos tomate, almeirão, cenoura, abobrinha, repolho, um monte de coisa. E também temos o suquinho de melancia, que não pode faltar. Para quem não sabe, a Aninha ama. Então, vou dar para ela. Olha que lindo o prato. Olha que lindo o prato. Vou botar a boquinha. Deve estar muito bom essa sopinha. Então, vou dar um pouquinho de suco. Então, a Aninha hoje tomou um café da manhã muito reforçado. E ela não quer mais comer. Ela deixou um pouquinho. Então, vamos fazer a merenguinha dela. Porque hoje lá na escola dela tem cantata de Natal. E por isso que ela está com o gorrinho de Papai Noel, né? Muito linda. Vou tirar aqui. Vou levar uma maçãzinha e um suquinho de melancia para ela. Então, pessoal, se vocês querem mais aventuras com a Aninha... Tchau, pessoal! Se vocês querem mais aventuras com a Aninha, é só se inscrever e deixar o like. Deixa o like!